Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui para falar de um grande artista, talvez um dos maiores currículos, se não o maior currículo do início do século XX. Estamos falando de Antônio Parreiras, considerado dentre os maiores nomes já falecidos do estado do Rio de Janeiro. Está o de Antônio Parreiras, pintor genial, que ainda em vida fora consagrado o mais eminente dos artistas brasileiros. Foi em um estabelecimento fotográfico do também pintor e fotógrafo Joaquim Isley Pacheco, fotógrafo da Casa Imperial, que tinha a sua loja, o seu estúdio na Rua do Ouvidor, que Parreiras realizou sua primeira grande mostra no ano de 1886. Na época havia uma proximidade entre pintores e fotógrafos, tudo era arte, como ainda é. E foi no ateliê do fotógrafo Félix Nadar que aconteceu a primeira exposição dos impressionistas em Paris, de 15 de abril a 15 de maio de 1874. Na época, os impressionistas eram rejeitados e essa foi a primeira exposição. De certa forma, Parreiras sofria, pois fazia parte do Grupo Grimm. Foi um dos fundadores na década de 1880, quando o alemão Johann Georg Grimm reúne em torno de si um grupo de estudantes entusiasmado com o pintar do naturalismo. Eles foram destaques na imprensa nacional, pois fazia ver aos brasileiros a própria terra. Os artistas que fizeram parte desse grupo são fundamentais dentro da história da arte brasileira. Dentre eles, além de Antônio Parreiras, nós temos Castanheto, França Júnior e Manuel Madruga. Dedicaram-se a pintar realísticas paisagens. E como grande desafio, dado por Grimm, pintar pedras, como nessa tela maravilhosa que temos de Antônio Parreiras. Em 1878, Antônio Parreiras solicitou a sua inscrição no curso noturno da Academia Imperial de Belas Artes, que era para aprendizes de ofícios. Mas em 1883, ele matriculou na Academia Imperial de Belas Artes. Mas já em 1884, ele saiu para pintar da Pré-Nature, no Grupo do Grimm. Em 1886, Dom Pedro II visitou a Casa do Paisagista e adquiriu duas obras do pintor. Então, a Academia foi correndo lá e comprou outras obras do pintor. Em 1887, com recursos próprios, provindos dessas obras compradas pela Academia, ele vai para Paris e lá se despede do Grimm, monta o seu ateliê e se despede do Grimm, que acaba falecendo. O ateliê foi um sucesso. Ele foi o segundo pintor brasileiro a expor no Salão de Paris. Nos vários anos entre Brasil e França, executava no Brasil painéis para edifícios públicos e mandava obras de lá para cá. Em 27 de janeiro, numa exposição na Casa Insley Pacheco, na Rua do Ouvidor, duas obras foram adquiridas, já ele tendo ido para a França e voltado, pela Princesa Isabel, imperador e a filha princesa tinham obras. Ele viaja para a Itália. Durante dois anos, frequenta a Academia de Belas Artes de Veneza e expôs com sucesso absoluto no Salão de Belas Artes, também de Veneza. Em 5 de janeiro de 1890, ele retorna para o Brasil. E concorre e ganha a Medalha de Ouro na Exposição Geral de Belas Artes. Torna-se professor de paisagem na Academia Imperial de Belas Artes. Em 1911, ele torna-se delegado da Sociedade Nacional de Belas Artes. Participa de inúmeras exposições de grande sucesso entre São Paulo e Rio, exposições individuais, mas também travou uma propagada luta pela renovação da Escola Nacional de Belas Artes. Em 1889, foi contratado pelo presidente da República, o Campo Salles, para produzir obras para o Tribunal Federal. Em 1905, ele foi contratado pelo governador do Pará e executou, em Belém do Pará, a Conquista do Amazonas. Essa obra maravilhosa que foi exposta em Belém e em Manaus. Em 1906, em Lisboa, ele conhece o grande pintor português José Malhoa e o restante dos pintores do Grupo Leão. Parte para Paris e lá se encontra frequentemente com Lucílio de Albuquerque e com a Georgina, que eram seus grandes amigos, embora mais novos, mas seus grandes amigos. Retornou ao Brasil, mas já em 1909, retorna para Paris e torna-se associado da Sociedade Nacional de Letras e Belas Artes de Paris. Na década de 1910, realiza inúmeras mostras e vai várias vezes para Paris, aonde tem um belo ateliê. Em 1911, participou de uma das mais importantes exposições do século XX, a Exposição Universal de Turim. Em 1915, expõe na Escola Nacional de Belas Artes com seu filho, Dakir Parreiras. Em 1922, conquistou as grandes medalhas de honra, as honrarias máximas, medalha de ouro da Exposição do Centenário da Independência. Medalha de honra, também, no mesmo momento da Exposição do Centenário da Independência. E a terceira medalha, a grande medalha de ouro do Centenário da Independência. Em 1923, recebe o Prêmio Máximo, a medalha de honra de ouro da 30ª Exposição Geral de Belas Artes. Ele foi eleito, em 1925, o maior artista do país, num grande concurso nacional realizado entre os leitores da revista Fonfon. Segundo lugar foi o Rodolfo Amoedo e o terceiro lugar, salvo engano, o Batista da Costa. Em 1926, foi publicado o primeiro livro sobre Antônio Parreiras. E em 1927, ele entra para a Academia Fluminense de Letras, por causa desse livro. E recebe uma homenagem oficial, que é a inauguração de um busto, executado pelo francês Mark Robert, no Jardim de Caraí, atual Praça Getúlio Vargas, de Niterói. É tanta coisa para falar do Antônio Parreiras. É o grande mestre, que ganhou, em 1935, no Salão Ibero-Americano de Sevilha, é importantíssimo a medalha de ouro, mas ganhou também na Exposição Universal de Barcelona. Medalha de ouro, um brasileiro na Exposição Universal. Em 1936, já doente, bastante debilitado, pinta muito ao ar livre, faz viagens para Barão de Javari, perto de Miguel Pereira, e pinta as montanhas e o lago. Em 1937, no dia 17 de outubro, falece em sua residência em Niterói. Ele nos deixa um legado. Segundo ele mesmo, nos 55 anos de pintura, mais de 850 telas, sendo 720 no Brasil e 39 exposições. Em 1942, por decreto-lei, inaugura-se o Museu Antônio Parreiras, o primeiro museu brasileiro dedicado a um só pintor, e hoje é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Hoje, falei um pouco mais rápido, porque é muita coisa para se falar nesse vídeo, dele que foi o maior mestre do início do século XX. Falamos de Antônio Parreiras, o pai do Dakir Parreiras, com essas obras maravilhosas, e tio do Edgar Parreiras, que viveu com ele em Paris. Se você gostou, curta, compartilhe. Nós estamos fazendo um resgate do nome dos grandes mestres. O nosso compromisso é com a arte brasileira. Se não gostou, faça o seu comentário e ajude-nos a melhorar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou o Paiva Frade e conto com você na propagação da arte brasileira. Tchau! 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 Tchau!